E olha só, a TV Correio segue com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito do município da região, dos municípios aqui da região metropolitana de João Pessoa. Hoje foi a vez da candidata à prefeitura de Bahia, Tarsiana Leitão, conceder entrevista ao Correio Debate. O JC exibe agora algumas propostas da candidata. Eu vou transformar o prédio da prefeitura em nossa cidade, num grande centro, com todos os especialistas necessários para o engrandecimento de todos os neurodivergentes. Porque eu, como mãe atípica, eu sei de todos os profissionais que as crianças, os adultos neurodivergentes precisam. E eu pensei no prédio da prefeitura porque é um prédio central, é emergencial eu entregar esse grande centro à população de Bahia. E toda obra a gente sabe que demora muito. Eu ia ter que procurar o terreno, ia ter que procurar o recurso, eu ia ter que esperar a construção. Mas eu sei, como mãe atípica, que só precisamos de um ambiente grande, com profissionais qualificados para mudar a vida de muita gente. Vocês vão me ver uma prefeita muito atuante, indo em todos os equipamentos para realmente fiscalizar os gastos, realmente ver o que é que eu posso diminuir. Mas eu digo a você, hoje só quem faz uma administração boa em Bahia é quem tem um conjunto de forças, como eu disse que eu tenho. O governador João Azevedo que pode implementar obras estruturantes tão necessárias na cidade, deputados estaduais e federais que podem me ajudar a enviar recursos para cuidar dessa cidade. Outro prefeito sentado naquela cadeira que não tiver esse conjunto de forças não vai conseguir prosperar a cidade. Ao contrário dos outros candidatos, eu tenho que trabalhar muito rápido, eu tenho que mostrar meu trabalho muito rápido, porque eu sou a única candidatura e sou a única que se me eleger prefeita, eu tenho que perder.